Então, o que acontece, pessoal? Putz, às vezes é um negócio, é um contrassenso, né? Você vê o cara, às vezes, fala para mim, Fabrício, eu opero há não sei quanto tempo e perdendo dinheiro, três anos, quatro anos. Puxa vida, alguma coisa está errada, gente. Não é possível uma coisa dessa. Se você vem operando já há um bom tempo, e não consegue ganhar dinheiro, ora, é hora de parar e reavaliar. Tentar entender o que está acontecendo, entende? Você não pode continuar fazendo a mesma coisa que está te ferrando. Então, o que a gente precisa fazer? Periodicamente, a gente precisa fazer uma análise do que a gente está operando e ter um entendimento se aquilo está trazendo frutos para a gente ou se a gente só está se ferrando. Porque senão não adianta você continuar. Concordam comigo? Então, geralmente, quando eu converso com uma pessoa que fala para mim que só está se ferrando, eu gosto de pedir para o cara me explicar o que ele está operando, o que ele está fazendo. E por incrível que pareça, muitos não sabem me explicar. O cara não sabe o que ele opera. Pergunto ao amigão, me explica aí o que você opera, qual que é o teu operacional? O cara não sabe. Ele não sabe dizer. E tem outros diferentes. Tem aquele cara que eu pergunto para ele, amigão, você está se ferrando? Oh, estou, Fabrício, não sei mais o que eu faço. Amigão, me explica aí como é o teu operacional, o que você opera? O cara descreve uns 18 operacionais, mais ou menos. Para mim. O que ele usa. E daí eu pergunto, amigo, desses 18 que você falou, qual que é o que você ganha e qual que é o que você perde? Qual que é o que você tem o melhor resultado e o pior resultado? Aí o cara não sabe dizer. Ou seja, eu noto que os traders, eles têm o costume de operar por operar. Sem fazer nenhum tipo de avaliação em cima do que eles estão fazendo. E isso é errado, pessoal. Porque como é que você vai consertar os erros ou corrigir as falhas de algo que você não consegue identificar os erros e as falhas? O teu caminho é cada vez mais para baixo que nem rabo de cavalo. Não tem outro jeito. Tá certo? Então, o que eu aconselho para vocês que estão patinando, que não estão conseguindo ter um resultado adequado? Eu aconselho o quê? Vocês escolham um operacional para vocês usarem. Eu vou repetir. Escolha um operacional para você operar. Qual? Pega algum do meu canal aí. Pode ser o RPV. Talvez, inclusive, dê uma venda aqui. Pode ser um RPV. Tranquilo. Pode ser aquele do canal de Keltner, pegando reversão. Não sei. Escolha um operacional. E se dedique a operar um tempo usando apenas ele. Porque o que eu noto? Eu noto que nós, os traders, a gente tem uma expectativa de conseguir resultado rápido. Então, quando a gente escolhe um determinado operacional, por exemplo, o operacional, o RPV, que eu ensino para vocês, que talvez dê uma venda aqui agora, olha. Então, você escolhe operar o RPV. Ah, aprendi lá com o Fabrício. É legal. Percebi que o mercado entrou em tendência. Rompeu o price guide. Voltou na média. Eu vou vender. Beleza? Beleza. Daí você faz a venda e toma um stop. Você já fica puto comigo. Ah, porra. O Fabrício, ó. Puta que filha da mãe. Me ensinou isso aí, ó. Entrei e tomei um stop. Aí você tenta de novo. Na hora que dá outra entrada, você entra e tem um gain. Opa, você já fica mais feliz. Aí você entra e toma outro stop. Aí você já fica mais puto ainda comigo. A hora que você entra e toma o terceiro stop, você abandona o operacional. Eu sei que é assim. E daí você vai para outro. Aí você vai para um operacional que você aprendeu lá com o Jedi. Aí é a mesma coisa. Você começa a operar, acerta um, erra outro, acerta um, erra outro. No terceiro que você errar, você abandona aquele também. E assim você vai mudando os teus operacionais. Até você achar aquele que todo mundo procura, que é aquele para você tirar dinheiro do mercado. Como esse operacional não existe, você vai ficar mudando, 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 eternamente e perdendo dinheiro. Vamos entender, pessoal, por que a gente cai nessa armadilha? Vamos entender um pouquinho. Vamos pensar a respeito do meu operacional. Eu vou usar eu como exemplo para vocês entenderem o meu raciocínio. Vou usar eu como exemplo. O que eu opero hoje? Eu opero só aqui, olha, em cima dos price guides. A maior parte das operações eu entro contra. Então eu espero ele fazer um teste nessa região e entro contra. e às vezes eu entro a favor, mas sempre nessas regiões. Eu só opero ali hoje o índice. Até porque eu estou operando uma conta junto com o pessoal da equipe A que operam comigo, que é uma conta teste. E a gente usa essa conta como modelo. Então hoje eu opero só nessas regiões para eu não perder justamente as análises estatísticas que eu quero mostrar para vocês. Está certo? Então eu só opero nessas regiões. Aí você pergunta assim para mim, Fabrício, qual que é o teu índice de acerto? Qual que é o teu percentual de acerto que você tem dessas operações? Meu índice de acerto hoje, pessoal, é 60%. Vai, Rodi, vai ficar gravado lá sim, tá? Porque essa aula é muito importante, Rodi. Quem não conseguiu acompanhar agora ao vivo, assista a gravação depois, porque isso aqui muda a vida de vocês. Isso que eu vou ensinar para vocês hoje muda a vida de vocês com relação ao mercado financeiro. Qual que é o meu índice de acerto hoje? É 60%, pessoal. Aí você pode falar, porra, Fabrício, que bosta, hein? Porra, 60%, cara? Que merda, hein? Será? Vamos começar a desenrolar um raciocínio. Então de cada 10 operações que eu faço hoje, em média eu acerto 6. E erro 4. Meu índice de acerto é 60%. Só que tem uma característica. Eu aconselho sempre vocês que vocês usem setups operacionais parecidos com o meu, que são operacionais equilibrados. Vamos relembrar o conceito de um operacional equilibrado? Você ganha assim, você perde assim. Então eu sempre procuro ganhar um pouco mais do que eu perco. Eu considero isso um operacional equilibrado. Ok? Se você usar um operacional equilibrado e você tiver um índice de acerto como o meu de 60%, que não é assim tão difícil de você conseguir, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma mágica. Você vai ganhar dinheiro. Porque, é claro, se você ganha 5 e perde 4 e você acerta 60% das vezes, o que vai acontecer no final do mês? Vai sobrar dinheiro. É matemática, é claro. Então eu considero isso a fórmula do sucesso no day trade. O que você precisa fazer? Operacional equilibrado e acertar mais de 50% das vezes. E não precisa ser muito. A gente vai provar isso para vocês no dia de hoje. Tá legal? Fabrício, mas como é que eu faço para conseguir desenvolver uma metodologia dessa? Primeiro, você vai ter que encontrar um operacional equilibrado para você operar. Pode ser os que eu ensino aqui. Não tem problema. Só que aí você vai ter que ter uma coisa chamada fé. Você vai ter que acreditar. Porque se você não acreditar, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a usar um operacional, digamos que você resolve operar o RPV. O RPV tem lá 62% de índice de acerto. Digamos. Você vai fazer uma série de operações. É ou não é? Cada vez que der uma entrada, você vai fazer uma operação. Então, cada bolinha dessa aqui, olha, que você está vendo, é uma operação que você vai fazer. Então, é uma sequência de operações. E aí, eu pergunto para você, dessas operações, qual é a que vai dar certo? Você vai ganhar dinheiro? E qual é a que vai dar errado? Você vai perder dinheiro? Você não sabe. todas as operações têm uma coisa chamada de individualidade e estatística. O que isso quer dizer, Fabrício? Isso quer dizer que cada operação que você faz, ela pode dar certo e pode dar errado, independente do que aconteceu com as anteriores. Correto? E foi, baseado em cima dessa tese, que surgiu a teoria da falácia do jogador, que surgiu num cassino, lá em Monte Carlo, e que desta falácia surgiu o estudo que eu vou mostrar para vocês hoje. Nessa história da falácia do jogador, eles contam que havia um grupo jogando na roleta. E a roleta, vocês sabem, ela pode dar vermelho ou pode dar preto no sorteio lá da roleta. E caiu no vermelho. E, de repente, na outra jogada, deu vermelho. E na jogada seguinte, deu vermelho. E na jogada seguinte, deu vermelho. Só que aí o pessoal observou que a hora que começou a se repetir o vermelho, começou a aumentar drasticamente o número de pessoas apostando no preto. Quando deu o vermelho lá pela décima vez, ninguém mais apostou no vermelho. Estava todo mundo apostando no preto. e deu o vermelho de novo. Segundo conta a lenda dessa história, da falácia do jogador, a roleta caiu no vermelho 21 vezes seguidas. e cada vez que ela caía no vermelho, aumentava ainda mais o número de pessoas apostando no preto. Só que isso é ilógico, porque todas as vezes que a roleta gira, você tem 50% de chance de dar vermelho ou preto. É ou não é? Só pode dar vermelho ou preto. Então, cada vez que você vai virar a roleta, é meio a meio. É 50 a 50. Quando a gente está falando de day trade ou swing trade ou do pessoal que está operando forex e a gente está falando de operacionais equilibrados, é parecido. É meio a meio, meu amigo. Então, quando você entra em uma operação, pode dar certo e pode dar errado. Independente se você teve duas ou três que deram errado ou se você teve duas ou três que deram certo. todas as operações têm individualidade e estatística. Isso quer dizer que quando você começa a operar, por exemplo, o RPV, você vai começar a ter sequências de operações e você pode ter sequências de operações vencedoras ou sequência de operações perdedoras. Então, você faz a primeira operação e a tua primeira operação você ganhou. Deu certo. aí você faz a segunda operação deu certo. O que vai acontecer na terceira? Pode ser que você tome um stop. Aí você faz a quarta operação pode ser que dê certo. Aí as próximas duas pode ser que stop. Então, essa sequência que acontece de operações aqui, olha, ela não segue uma lógica proporcional ao teu índice de acerto. Então, se o Fabrício acerta 60% das operações, não quer dizer que eu acerto 6, erro 4. Acerto 6, erro 4. Acerto 6, erro 4. Não! Esse percentual de acerto que eu passei para vocês, que eu tenho hoje, ele é tirado de uma amostragem de operações, de um grupo de operações. agora, a sequência que você vai ter aqui, olha, eu não sei. Às vezes, eu pego sequência de 3, 4 stops seguidos. Por que eu falei que você tem que ter fé? Se você começa a operar, aí eu vou usar o operacional do Fabrício. Se você cai numa sequência de 3, 4 stops seguidos, você para. Então, você está operando, está indo bonito. Aí você pegou aqui, olha, pegou uma sequência de 4 stops seguidos. O que você faz? Você desiste do operacional. E aí, o operacional volta da boa. Só que você já não está mais nele. Então, como você não tem conhecimento, você abandona, às vezes, um bom operacional porque você teve, simplesmente, uma sequência ruim. Correto? Vamos continuar raciocinando em cima disso e vamos pensar a respeito das sequências. Fabrício, mas se eu usar um operacional bom, vai acontecer, por exemplo, de eu pegar uma sequência assim, olha, de 4 ou 5 stops seguidos? Vai! vai acontecer. A gente chama isso, os americanos chamam de losing streak, que são períodos que você tem perdas consecutivas. Todos os operacionais têm isso. São períodos que vai repetir, vai dar erro, 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 consecutivo. E aí, o que acontece? Você fica puto com aquilo e você abandona aquele operacional. Sendo que, em operacionais equilibrados, essas fases são normais e elas vão montar o quê? Elas vão montar um trondal na tua curva de crescimento de capital, que é o que a gente vai ver no dia de hoje. Correto, pessoal? Todo mundo dentro do raciocínio até aí? Vamos dar uma olhada agora numa planilha? Essa planilha que vocês estão vendo é uma conta teste que eu comecei a operar junto aí com o pessoal da equipe A no começo de julho. Então, no começo de julho, a gente começou montamos uma conta e começamos a trabalhar com ela usando a técnica que eu defendo muito, que é a técnica de capital virtual. Tá certo? E a gente começou a fazer as operações. Então, uma operação dava certo, outra dava errado, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde e assim a gente foi dando continuidade. Já fazem mais ou menos uns 100 pregões que a gente está operando isso aqui. Eu já digo para vocês quantos são. são contando com o de hoje 99 pregões, 100 pregões, tá? Então, fazem 100 pregões já que a gente está operando com essa conta aqui, fazendo o teste com essa conta. Quais são os números que a gente tem hoje desse operacional? Repare, pessoal, como eu digo, o cara que se dá bem no day trade é o cara que não aparece, é o cara que não chama atenção. Tudo que for agressivo, explosivo, grandioso no mercado toma na bunda. No mercado você se dá bem quando você é calmo, quieto, não aparece, vai lá, faz o teu e dá no pé. Esse é o cara que se dá bem no mercado. Qual é a média de ganhos que a gente tem nas operações que a gente faz hoje dessa conta? é R$33,51. Essa aqui é a média hoje que a gente tem das nossas operações vencedoras. Qual é a média de perdas que a gente tem hoje dessa conta? É R$2,502. Então, repara, pessoal, a teoria das flechinhas na prática. Quando eu ganho, eu ganho R$33,51. Quando eu perco, eu perco R$25, é a teoria das flechinhas na prática. Qual é o índice de acerto que a gente tem hoje? É 60,66%. Ou seja, eu ganho um pouquinho mais do que eu perco, eu acerto 60% das vezes, o que acontece? A gente ganha dinheiro. Simples assim. Correto, pessoal? Agora, Fabrício, tem como a gente tentar estudar um pouco mais a fundo esses resultados? Tem. Por quê? Porque a gente já viu que a conta cresce. Nós começamos a operar com R$300, hoje essa conta tem R$2.195. Ou seja, a conta cresce. Mas tem como a gente fazer uma projeção disso? Tem. Tem como a gente fazer uma projeção. E esse vai ser o tema principal da aula de hoje. A gente entender isso aqui, olha. Essa planilha, pessoal, chama-se Planilha de Monte Carlo. Essa planilha, ela tem a capacidade de nos mostrar o futuro. essa planilha, essa planilha vai mostrar para a gente o que vai acontecer com a minha conta se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Correto? Então, o que a gente faz com essa planilha? inclusive, quem quiser, no link do vídeo do YouTube, aí tem o link para baixar a planilha na descrição. E o pessoal que entrou pelo Telegram, os meus alunos, e quem quiser, é só pedir no grupo lá que a gente manda a planilha para vocês, tá? O que você vai fazer com essa planilha? Você vai colocar os dados do teu operacional aqui, olha. Nesses campos que você está vendo aqui, olha. Então, aqui você vai colocar o tamanho do teu caixa, que é a conta que você está operando. Enquanto que nós operamos lá, pessoal, 3 mil para um contrato. Lembram da técnica de capital virtual? 3 mil para um contrato. Qual é o risco da tua operação? Então, o risco é simples. Você vai pegar o valor médio das tuas pedas, que é o valor médio que você perde, no caso, 25,02, e vai calcular quanto por cento isso dá do teu caixa operacional. Então, o meu risco hoje é de 0,83%. Então, quando eu tomo um stop, eu perco aproximadamente 0,83% do meu caixa. Aí, a gente vai colocar o índice de acerto. Então, como vocês viram, o meu índice de acerto hoje é 60,66%. Aqui, olha, você vai colocar o teu payoff. O que é o payoff? É a tua relação risco-retorno. É muito fácil você calcular a tua relação risco-retorno. Basta você dividir quanto você ganha por quanto você perde. É isso aqui, olha. É a tua relação risco-retorno. Isso quer dizer que quando eu perco eu perco 1 e quando eu ganho eu ganho 1,34%. Então, o meu payoff, a minha expectativa matemática, a minha relação risco-retorno hoje ela é de 1,34%. Então, quando eu perco eu perco 1 quando eu ganho eu ganho 1,34%. Quando você alimenta esses dados na planilha ela vai te dar um negócio muito legal que vocês vão enxergar aqui agora. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Olha lá, ela vai te dar um gráfico. Está vendo? O que é esse gráfico? Esse gráfico é uma projeção do que vai acontecer com a minha curva de crescimento de capital numa projeção de 500 trades à frente. Então, o que a planilha de Monte Carlo faz? Ela vai pegar os dados estatísticos do meu operacional e vai dentro daquela mesma proporção projetar de forma randômica ou seja, ele vai misturar os trades e vai fazer uma projeção de 500 trades à frente chegando no final desses 500 trades com a mesma proporção de resultados. Entenderam? Dá uma olhada na curva de crescimento de capital da minha conta fazendo uma projeção de 500 trades à frente. Será que dá uma curva de crescimento de capital bonita ou não? O laranja é trade e a trade e a linha vermelha é uma média móvel. Mostrando uma tendência de alta coisa mais linda na curva de crescimento de capital. Aí eu sou o tongo. Eu que opero com risco retorno equilibrado, eu que acerto só 60% eu sou o burro. Olha como é que fica a curva de crescimento de capital. Ah, como é que está a curva de crescimento de capital real? A curva de crescimento de capital real está aqui, olha. Essa é a curva de crescimento de capital real. Quando a gente joga lá, vai lá, ó. Conseguiram enxergar? E o detalhe, você pode realimentar a planilha. Então você vem aqui, olha, põe zero de novo, dá um ok. Olha lá, ele montou outra curva de crescimento de capital. Olha lá como é que ela está se comportando. Está vendo que ela deu uma patinada no começo? E depois acelerou? Vamos montar outra? Vamos fazer outra. Olha lá. Fabrício, se os dados estatísticos são os mesmos, por que que cada vez que você realimenta os teus dados na planilha, ele monta uma curva diferente? porque ele muda a sequência das operações. Observe, meu amigo, aqui, olha, essa coluna. Essa coluna, ela vai ter algumas linhas aqui, olha, que são linhas vermelhas, está vendo? Olha, as linhas vermelhas são operações que deram stop. E as linhas azuis são as operações que deu boa, que deu gain. A planilha de Monte Carlo, ela mistura essas operações de forma randômica, só que sempre lá no final, ela vai atingir o teu resultado estatístico. Vocês estão entendendo? Então, você sempre vai ter uma curva diferente, de acordo com a sequência de ganhos e perdas que você teve. O importante é que você compreenda que quando você consegue manter o teu operacional, a tua curva de crescimento de capital sempre será assim, olha. Olha lá, olha aí. Sempre a curva de crescimento de capital será saudável. Olha aqui, olha lá. Um detalhe importante, vamos usar essa curva aqui porque essa curva me interessou. você vai perceber que dependendo da sequência de operações, do período do mercado, até mesmo do teu comportamento ou do emocional que você está para operar, você vai ter períodos, olha, onde os teus resultados não serão tão expressivos. Repare que aqui, olha, nessa curva de crescimento de capital, você teve um período que você ficou meio que empatado, meio no zero a zero. E depois ela voltou a subir. Outra coisa, repare, olha aqui, que você tem períodos de drawdown, que são os períodos onde você tem sequência de perdas. Então, quem está no mercado fazendo day trade ou swing trade ou operando forex, seja o que for, você tem que estar preparado para você ter períodos de perdas, onde você vai ter rebaixamento de capital e para você ter períodos que você vai ficar igual caranguejo, vai andar de lado. O importante é que no final do processo a tua curva de crescimento de capital suba. Vamos fazer mais uma projeção? Vamos lá, vamos fazer mais uma projeção. Repare, pessoal, nessa próxima projeção que eu fiz, que mais uma vez os trades foram dispostos na planilha de forma randômica, obedecendo os dados estatísticos, mas de forma misturada. Repara aqui, você acerta uma, duas, três, quatro, você acha que o Fabrício é o bicho, daí você toma dois stops seguidos, você já começa a ficar putinho, fala, esse RPV aí do Fabrício, não sei não, não estou gostando disso aí, aí você acerta mais duas, aí você já fica mais parceiro, opa, parece que realmente a coisa vai engrenar. E aí imagina, meu amigo, você pegar uma sequência, um, dois, três, quatro, cinco, seis stops seguidos. Eu duvido que você continue usando o operacional. Eu duvido que você continue usando o operacional. se você pegar uma sequência dessa aqui, no começo, você vai abandonar. E ver o que vai acontecer? Sabe o que você está abandonando? Você está abandonando o operacional que te dá essa curva de crescimento capital. E você ainda vai sair falando mal de mim e falando mal do operacional. E daí daqui um tempo eu vou estar com a minha curva de crescimento capital aqui e você continua perdendo dinheiro, perdendo, 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 e mudando, 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 mudando. Por quê? Porque você não está preparado para você enfrentar esse tipo de sequência aqui. Quando eu estou operando com vocês aí da equipe A, vocês que operam todo dia comigo, são prova que eu falo para vocês. Pessoal, quando a gente entra em uma operação, eu não estou nem aí se aquela operação vai dar gain ou vai dar loss, pessoal. Eu cago para a operação, simplesmente eu cago para a operação. Eu tento fazer a melhor. Opa, parece que essa está legal. Vou lá e aperto o botão. E aí, vai dar gain ou vai dar loss? Tanto faz. Para mim, não faz diferença nenhuma. Por quê? Olha aqui, quantos vermelhos tem aqui e quantos azuis tem ali. Agora, eu pergunto para você, que diferença que faz se essa aqui deu vermelho ou deu azul? Que diferença que faz se a próxima aqui foi vermelho ou foi azul? Não faz diferença, pessoal. você vai levar isso aqui numa projeção de 500 trades? Não vai fazer a menor diferença. Vocês estão compreendendo? O problema que existe nisso aqui é que o cara começa a operar e ele acha que ele tem que ser igual ao cara do YouTube lá do Instagram que fala que tira dinheiro no mercado, eu ganho todo dia. Aí, quando você começa a ver a realidade do mercado, ou seja, que vai existir as linhas vermelhas na coluna, você não aceita. Você não aceita, porque você fala como é que o cara ganha todo dia e eu vou ter a linha vermelha. Você esquece que o cara que fala que ganha todo dia mente para você que ganha todo dia, que eu já mostrei para vocês como é que eles fazem para ganhar todo dia. É mentira. ninguém ganha todo dia. Os caras ganham todo dia porque eles operam redeado. Eu já ensinei para vocês como é que faz. Agora, você vai operar de verdade como um profissional? Vou. A tua realidade é essa aqui, amigo. Agora, dá para ganhar dinheiro? Dá e eu provo para todo mundo que dá. Só que a pessoa precisa entender que você vai trabalhar dentro de uma probabilidade matemática que vai fazer no longo prazo você ganhar dinheiro. E não é assim que você entra aqui, tira dinheiro dos outros como se você fosse passar a perna no tesoureiro do Itaú e sair dando risada da cara dele. Não é por aí. Correto, pessoal? E você pode ficar a tarde inteira aqui fazendo a projeção. Vamos fazer mais uma de 500 trades? Vamos. Olha lá. Olha a curva de crescimento de capital. Então, qual é a minha preocupação? Qual é o meu foco? O meu foco é continuar fazendo as operações do mesmo jeito que eu estou fazendo. Por isso que eu não mudo. Às vezes tem gente que fala, Fabrício, eu vou te mandar um operacional. Fabrício, eu vou te mandar não sei o quê. Eu não vou mudar. Porque o que eu estou fazendo está dando resultado. E eu estou fazendo isso há muito tempo dando resultado. Então, eu não vou mudar. Ah, mas eu tenho um operacional aqui que acerta 90%. Esse eu nem quero. Esse eu nem quero. Porque se ele acerta 90%, provavelmente em algum ponto ele está errando. E geralmente é na relação risco-retorno. Você está trabalhando com relação risco-retorno invertida. E aí, o que acontece? Aí a vaca vai para o brejo, a sua conta vai quebrar. Ah, Fabrício, eu não acredito. Vamos ver? Vamos ver? O operacional famoso aí, que o cara fala que você tem que operar com 2 mil. Vocês sabem qual que é? que você reverte quando vai para cima, quando vai para baixo, quando vai para cima, quando vai para baixo. Se você entrar numa barra de 400 pontos, 400 mais, eu já calculei, dá 790 reais de perda. 790 divididos por 2 mil vezes 100 então você trabalha com risco de 40%. Segundo o próprio o próprio desenvolvedor, diz que acerta 90%, vamos pôr 90% de índice de acerto. Qual é a relação risco-retorno? bom, quando eu ganho, eu ganho 26. Ok? Ok. Mas se eu perder, eu posso perder 790. Então você tem uma relação risco-retorno de 0.03. Olha lá o que aconteceu com a curva de crescimento capital. Ah, mas acerta 90%. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vamos fazer outra projeção? Vamos. Vamos projetar de novo. Olha lá o resultado. Quebrou. Vamos fazer mais uma projeção? Vamos. Olha lá o resultado. Quebrou. Vamos fazer mais uma? Tá lá o resultado. Quebrou. Por isso que eu falo quando os caras falam ah, mas o operacional do cara lá ganha todo dia. Quebrou. Vamos fazer mais uma simulação. Quebrou. A matemática não falha, meus amigos. então, o que que você precisa entender? Você precisa entender que você tem que jogar com o teu risco, jogar com a tua relação risco-retorno, jogar com o teu índice de acerto, pra que você tenha uma probabilidade que a tua curva de crescimento de capital aumente. Simples assim. tá? E tá aqui, eu tô provando pra vocês. Vamos fazer mais uma projeção. Mais uma. Olha lá. Quebrou de novo. Todas as projeções que nós fizemos, quebrou. Vamos voltar a colocar os meus dados. Vamos voltar a colocar os meus dados. Qual é o meu risco? 0,83. Qual é o meu percentual de acerto? 60. Pô, Fabrício, você é um bosta, hein? Você acerta só 60%. Que bosta, hein? É. Tô vendo aqui. Tá bom. Olha lá a minha curva. Olha lá. Vamos projetar mais 500 trades. Opa. Errei lá. 1,34. Olha lá. Mais uma. Vamos projetar mais 500 trades. Olha lá. Pode ficar a tarde inteira aqui. Você não vai achar uma sequência que quebre. E na outra lá você não vai achar uma sequência que ganhei. Entenderam, pessoal? Tá? Fabrício, mas então quer dizer que a gente não precisa ter um índice de acerto absurdo? Não. Acima de 50%. Quer dizer que então aquela história que eu tenho que acertar, buscar 3 pra 1 num trade? Não. A relação risco-retorno boa é 2 pra 1. Se teu stop é 200 pontos, busque 400. Não precisa. Pra quê? Pra ser mais difícil de você acertar? Olha, eu tô provando pra você aqui que não precisa. Olha lá, a conta nossa crescendo lá e a gente acerta a nossa relação risco-retorno não é 1.34 e a conta cresce. Então por que essa história que tem que acertar 3 pra 1 pra ficar acabando com o teu emocional tentando pegar algo longo? Não precisa. Pode operar do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui que dá certo. E isso aqui é pra tudo, não é pro índice. Isso aqui nós estamos operando o índice. Você vai operar o dólar? É a mesma coisa. Você vai operar Forex? É a mesma coisa. Você vai operar Petrobras? Eu vou fazer... Fabrício, eu vou fazer só swing trade na Petrobras. É a mesma coisa. Não interessa o que você vai operar. O teu raciocínio vai ter que ser o mesmo. Correto, pessoal? E você tem que entender que você tem que ter maturidade pra você enfrentar as sequências de loss. Olha a tela que tá aqui agora, olha. Dá uma olhada, meu amigo. Dá uma olhada na sequência que tá aparecendo aqui, olha. Dá uma olhada nessa sequência. Olha quanta linha vermelha tem. Eu duvido que um de vocês aqui continue usando operacional. Você pega uma sequência dessa. Eu duvido. E daí, como eu falei, você tá abandonando esse operacional aqui, por causa dessa sequência. E é por isso que eu falei que você precisa ter fé, tem que acreditar, porque se você não acreditar nisso que eu tô ensinando pra vocês, a hora que chegar nisso aqui, você cai fora, você abandona. O que que acontece? Como eu tenho ensinado isso com uma certa frequência, eu tenho visto um fenômeno. Algumas pessoas acreditam em mim e falam, pô, Fabrício, faz sentido isso aí que você tá mostrando, cara. Eu vou começar a operar desse jeito aí que você falou. Inclusive, muitos dos que são meus alunos, que fazem parte da equipe A e que operam comigo, eles resolvem testar. Você tá certo, Fabrício? Eu vou fazer do jeito que você tá falando aí em tempo pra eu ver o que que vai acontecer com a minha conta. Todos mandam mensaginha depois com um printzinho da tela mostrando pra mim as contas positivas. Todos viram a chave, que é o que o pessoal tanto busca no mercado quando começam a aplicar esse tipo de teoria. Agora, presta atenção numa coisa aqui, olha. Muitos deles, dali um dia, mandam mensagem de novo e falam, porra, Fabrício, fiz merda. O que que você fez? Ah, cara, fugi do operacional, comecei a aumentar a mão, estraguei minha relação risco-retorno, aumentei meu stop e a vaca foi pro breve. Então, você saiu tentou desviar pra direita ou pra esquerda, abismo. É impressionante, tá? Mais uma coisa, nós tínhamos recentemente um caso, um amigo, até eu preciso procurar ele de novo no Telegram, eu preciso trazer esse cara e gravar um vídeo comigo. Ele acompanhou todo esse raciocínio, aprendeu a usar um setupzinho lá meu, até acho que foi o RPV, e falou, eu vou operar desse jeito durante um tempo pra eu ver o que que vai acontecer. e começou realmente a operar. Só que como ele era um cara já, um trader que operava, e ele se conhecia muito bem, ele sabia que ele não ia conseguir levar aquilo muito adiante, não. Então, o que que ele fez? Ele pegou, pessoal, e abriu uma outra conta, uma segunda conta, na modal, e continuou operando a conta dele. e operou um mês. Então, na conta dele, ele continuou operando do mesmo jeito que ele vinha operando desde sempre. E numa segunda conta, ele operou o setupzinho bestinha do Fabrício, do jeito que o Fabrício ensina. E tocou as duas contas, uma do jeito dele e uma do meu jeito. No final do mês, ele mandou os prints pra mim dos relatórios de performance. Na conta dele, que ele operou do jeito dele, ele perdeu mil e duzentos reais. E na conta que ele operou do jeito do Fabrício, ele ganhou cento e setenta. E aí, você pode falar assim pra mim, porra, Fabrício, que bosta, hein? Que merda de resultado. O cara operou o mês inteiro pra ganhar cento e setenta reais? Não. se você pensa assim, teu raciocínio tá errado. Ele não ganhou cento e setenta. Ele ganhou mil trezentos e setenta. Porque essa é a diferença entre o resultado dele e o meu. Isso quer dizer que o meu resultado ficou acima do dele. Mil trezentos e setenta reais. agora, se você não quer aceitar esse pensamento, tudo bem, não aceite. Se você quer realmente imaginar que ele ganhou cento e setenta, continue pensando assim. Só que ele ganhou cento e setenta operando com trezentão. Com um contrato. Com trezentos reais. Ele ganhou isso aqui, ó. Você acha esse resultado ruim? Então vamos fazer uma projeçãozinha dentro da minha técnica de construção de capital? E se ele continuar tendo o mesmo resultado? E ele estiver operando com dez contratos. Quanto é que ele teria ganho? Mil e setecentos. Opa! Começou a ficar interessante a história. Opa! Aí você aprendeu como é que faz day trade. Correto, pessoal? Ok? Quarenta e sete minutos de live. Turma, vamos para as perguntas, vamos conversar a respeito disso aqui, vamos ver o que que vocês entenderam, o que que vocês não entenderam. Vamos lá, eu preciso que vocês conversem comigo a respeito disso aí agora, vamos lá. Perguntas? Nada, pessoal. Nada, aí você pode falar assim para mim, Fabrício, mas quem garante que você vai manter esse resultado teu? Só desde que nós começamos a operar essa conta e o resultado não muda disso. Quem está acompanhando, quantas vezes eu já dei essa aula? Quantas vezes eu dei essa aula já? E vocês viram que os resultados da planilata são sempre os mesmos? Não muda. Meu operacional é assim, os resultados são isso, não muda. Eu opero sempre do mesmo jeito, entende? Eu garanto para vocês, eu vou dar essa aula de novo na Páscoa, a gente vai ter um ano de operação dessa planilha e ela vai estar com os mesmos resultados. A única diferença é que os valores vão começar a aumentar. Por quê? Porque dentro da nossa técnica de position size, a gente vai começar a aumentar o número de contratos. Então, ela vai continuar com os mesmos dados quando a gente fala de percentuais, mas os valores é que vão mudar, mas vai continuar a mesma coisa, não vai mudar muito, tá? Beleza? Excelente, essa planilha mostra a realidade. Isso aí, Tales, exatamente, cara. A planilha de Monte Carlo é uma forma de você pegar, porque às vezes, o que acontece? Como é esse caso aqui, a gente tem cem pregões, né? Então, muitas vezes a gente não sabe, será que realmente isso no longo prazo vai trazer um bom resultado? Joga na planilha, projeta 500 trades pra frente, você enxerga a curva de crescimento de capital. E se você conheceu operacionais em que a pessoa te passe dados, você pode colocar na planilha também e verificar como eu fiz ali com o operacional que compra quando rompe o candle de 15 minutos pra cima e reverte quando volta. Vocês viram ali, todo mundo vê, você pode projetar quantas vezes você quiser, em todas as projeções que você faz, quebra. Então, não tem aquela história, ah, mas acerta 90%. Pronto faz. Eu já fiz, só consegue ficar com a curva inclinada pra cima nesse operacional quando passa de noventa e nove vírgula sete por cento de índice de acerto. Eu vou repetir, acima de noventa e nove vírgula sete por cento do índice de acerto. Sabe quando que você consegue isso? No operacional? Nunca! Nem Jesus Cristo operando aqui não consegue um índice de acerto acima de noventa e nove vírgula sete por cento. Por isso, todas as projeções que você fizer, vai quebrar. Eu vou assistir a gravação, beleza Danilo? Essas informações ninguém passa. Sabe por que, João Elma, que ninguém ensina isso? Eu conheço dois caras que ensinam isso. Dois. Um é o Renan. Eu aprendi isso com o Renan. Um é o Renan. E outro é o Garuf. O Garuf ensinava. Não sei se ainda ensina. Ensinava. Inclusive o Renan aprendeu com o Garuf. Agora, por que que ninguém ensina isso? Por que não é comercial? Eu sempre falo isso, João Elma. O que eu passo pra vocês não é comercial. Ninguém quer aprender isso, gente. Ninguém quer aprender isso. Todo mundo quer aprender ficar rico até o Natal. Essa é a realidade. Boa tarde, doutor. Eu pretendo iniciar uma conta em breve, inspirada nessa sua aula. E pretendo... Isso aí, Eduardo. Vai fundo, cara. Vai fundo. Você vai ver como vai dar certo. Como eu sempre falo, se você operar e não ganhar dinheiro, eu como o meu computador. Operacional, ganhador, controlador, grande. João Paulo, excelente pergunta. Excelente pergunta, João Paulo. pessoal, vamos conversar um pouco mais sobre curva de crescimento de capital. Então, aqui, nós temos aqui no gráfico uma curva de crescimento de capital, que é uma das projeções que eu fiz aqui da planilha. A curva de crescimento de capital, ela tem períodos onde ela estica pra cima. tá vendo aqui, olha? Ela tem períodos onde ela estica pra cima. Preste bastante atenção, João Paulo. E ela tem períodos onde ela cai pra baixo, olha. Tá vendo? Que são os períodos de drone down, como você falou. Então, ela estica pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Correto? Vamos voltar lá agora na na tela preta lá, pra eu pra eu desenhar aqui pra você pra você ver. Então, vamos desenhar aqui, João Paulo. Uma curva de crescimento de capital. Então, você sai do zero. Aqui, olha. E vai subindo, descendo, subindo, descendo, drone down, tá? E chega no cem. Ok? Então, isso é uma curva de crescimento de capital. Repara que você pode traçar uma linha saindo do zero e chegando no cem. Aqui, olha. Percebeu, João Paulo? Eu tracei uma linha reta do zero pro cem. O Vantarp, pessoal, que é quem criou tudo isso aqui que eu ensinei pra vocês hoje, o Vantarp chama os afastamentos da linha, dessa linha reta de crescimento de capital. O Vantarp chama esses afastamentos aqui, olha. Tanto pra cima quanto pra baixo de desvio padrão. Então, quanto mais a tua curva de crescimento de capital, ela se afasta dessa linha reta do zero ao cem, maior é o que o Vantarp chama de desvio padrão. Tá, João Paulo? Então, olhe pra essa curva de crescimento de capital amarela. Repare que ela tem um determinado desvio padrão, que é quanto ela costuma se afastar da linha de tendência da curva. Correto? Quando você tem dado estatístico do teu operacional, você deve calcular isso. E a gente calcula isso através de uma fórmula chamada de SQN. O SQN, João Paulo, é o System Quality Number, que é o modo de você analisar o teu operacional que foi também definido, determinado pelo Vantarp. Como é que você calcula o SQN do teu operacional? O SQN, você vai pegar a tua expectativa matemática. O que é expectativa matemática? É a tua média de ganho em cima do teu R. O R é o risco. O Vantarp chama de R. Então, o teu R é 1. Aqui é o teu risco. Qual que é a minha média de ganho hoje? É 1.34 em cima do risco. Essa é a minha expectativa matemática. E você vai dividir a tua expectativa matemática pelo desvio padrão. O desvio padrão é quanto afasta daquela curva. Como é que você vai calcular o quanto afasta daquela curva? Você vai pegar a tua média de ganhos, vai somar com a média de perdas e vai fazer um cálculo médio de quanto que a tua linha se afasta do zero. Então, a minha média de desvio, o meu desvio padrão hoje é 24.21. Então, quanto maior, João Paulo, for o teu desvio padrão, menor será esse resultado aqui, olha. Concorda? Porque você vai dividir por ele. então, se você tem um drondal muito alto, João Paulo, vai diminuir essa divisão aqui, olha. Presta atenção agora, que isso que eu vou falar vai chocar vocês. se você tiver grandes ganhos no teu operacional, vai diminuir o teu SQN também. Porque o SQN é essa divisão que eu estou mostrando para vocês, você vai multiplicar pela raiz quadrada do número de trades que você fez. isso vai ser o teu SQN. Correto? Então, se você tem um desvio padrão muito grande, o teu SQN diminui. Diminui a qualidade do teu operacional. E não é só drondal o grande. Ganho grande também diminui o teu SQN. Por quê? Porque ganho grande não é algo padrão. Se você tem um ganho que destoa da tua média de ganhos, quer dizer o quê? Que foi uma puta de uma gata que você deu naquele trade, cara. Então, se você tiver lá, você ganha, eu ganho ali em média 32. Aí, um dia lá, eu pego e ganho 180. Vai diminuir meu SQN, porque vai aumentar meu desvio padrão. Assim como se um dia eu fizer uma cagada e tomar um stop, por exemplo, de 120 reais. Vai aumentar o meu desvio padrão, vai diminuir o meu SQN. E um detalhe, como você vai multiplicar pela raiz quadrada do número de trades que você fez, se você é um cara que está operando faz um mês e tem 20 trades, seu SQN não vai valer nada, porque você não tem dados estatísticos suficientes para dar sustância no operacional que você está utilizando. Isso quer dizer o quê, João Paulo? Que drawdown grande é ruim. Então, vamos voltar a analisar lá a curva de crescimento de capital que a gente estava observando dentro ali do exemplo que eu dei. Se você tem uma curva de crescimento de capital assim, olha, legal, o desvio padrão é baixo. Isso quer dizer que os teus ganhos são sustentáveis, são ganhos que você costuma ter frequentemente, que é o normal de você operar. Não é alguma coisa que você está conseguindo na gata ou na sorte. E assim como os teus períodos de drawdown são saudáveis com relação a essa tendência de alta. Agora, digamos que a gente mude isso. Digamos que a gente tenha o mesmo caminho saindo do zero e chegando no 100. Porém, a tua curva de crescimento de capital ela faz isso aqui, olha, então repare, João Paulo, o cara teve o mesmo resultado que eu. Mesma coisa, ele saiu do zero e chegou no 100 no mesmo tempo. Mesma coisa, então ele teve o mesmo resultado que eu. Porém, dá uma olhada no desvio padrão dele. Repara quando ele ganha e observe quando ele perde. Olha o tamanho dos drawdown que ele tem. Então, lá na análise do Van Tarp, se você joga um operacional desse para calcular o ESQN dele, vai dar uma porcaria de um ESQN. Porque o desvio padrão é muito grande. E por que o Van Tarp analisa isso? Sabe por quê? Porque esse operacional, João Paulo, que tem drawdown muito grande, como você falou, quando ele chegar numa sequência, lembra aquela sequência que dá um monte de vermelho? O que vai acontecer? Quebra. Quebra. Literalmente. Então, se o operacional tem um drawdown muito alto, quando entrar num período que os americanos chamam de lose streak, que é um período de perdas consecutivas, você vai quebrar tua conta. Por isso que a conta boa é a que cresce pouquinho e perde pouquinho, mas de forma constante, tendo pequenos desvios padrão. Correto, João Paulo? Respondi tua pergunta? Vamos dar uma olhada, pessoal, quer ver? Aqui, só deixa eu mostrar aqui só um pouquinho, Joelma. Isso aqui é o SQN, tá? Isso aqui é a classificação do Van Tarp. Então, dentro da classificação do Van Tarp, pessoal, se o teu SQN tiver menor do que 1, você não vai ganhar dinheiro, tá? Se tiver entre 1 e 2, ele é baixo, até pode ganhar dinheiro, mas é ruim. Entre 2 e 3, é bom, você vai conseguir fazer tua conta crescer. D3 a 5 é excelente. D5 a 7 é soberbo, existem poucos, e maior do que 7 não existe, é lenda. Tá? Qual que é o meu SQN hoje? 3.47. Vamos dar uma olhada no Van Tarp? 3.47, tá onde? Tá aqui, ó. Ó. Excelente. E daí, eu sou o tongo da história. Beleza, pessoal? Conta cresce, desvio padrão pequenininho, drone down controlado, não dá pico pra cima, e é só manter e correr pro abraço, comemorar o título. Joelma, pode falar. Fabrício, eu tô fazendo um teste, mas um teste na conta real, né? Ah, sempre. Tá certo. Eu faço assim também. Eu tô com um relatório de performance e eu, já que a gente tá na aula, eu fiz de acordo com as suas regras, só criei um operacional que eu me sentisse confortável pra operar. É melhor que eu tenho que eu tenho dificuldade de operar. Então, eu sempre tenho que achar operacionais que eu tenha várias entradas pela minha dificuldade mesmo de acabar entrando nas operações. Então, o que eu fiz? Eu montei um operacional e agora eu consigo me sentir confortável pra operar ele. Eu tô com o relatório de performance, ele já tá com 30 dias. se eu passar os dados, a gente pode ver se porque eu quero fazer esse operacional por uns 6 meses. Já que eu me senti confortável pra operar ele, eu quero ver se a longo prazo ele vai me dar retorno. Daí eu mando, porque tá tudo na conta real, eu mando lá no grupo pro pessoal ver só pra gente ver o que que tá acontecendo, porque agora a gente vai mostrar assim, é a conta que eu tô operando na conta real, porque daí o que que acontece? Eu fiz a mesma coisa que você, daí hoje, a hora que eu tava vindo, eu pensei, o Fabrício sempre fala, tem que ganhar um pouquinho a mais do que você põe de loss, daí eu pensei, eu preciso melhorar isso, eu preciso refinar, porque fazendo operacional eu já faço todos os dias, eu pensei comigo, eu preciso refinar ele, aumentar um pouquinho a taxa de ganho dele, daí a única coisa que eu mudei hoje, só foi a proporção da taxa de ganho que eu aumentei um pouquinho, mas eu vou Cortou, Joelma? Cortou o finalzinho? Dentro da plataforma da Nelógica, a gente pode colher de lá, né? Pode, pode colher de lá, não tem problema. O que que é importante que você entenda, Joelma? Como você tem uma amostragem baixa de número de trades realizados, porque você operou poucos dias, não adianta você querer calcular o SQN do teu operacional, tá? Que é o System Quality Number. O System Quality Number, ele vai começar a ficar mais real a partir de 103. Por quê? Porque você vai dividir a expectativa matemática pelo desvio padrão e você vai multiplicar pela raiz quadrada do número de trades. Esse vai ser o teu SQN. Por que que o Van Tarp criou a fórmula dessa jeito? Justamente para você não se iludir com uma amostragem pequena de trades. Correto? Então o SQN, ele vai começar a criar corpo quando você tiver um número maior em próximo a 100 trades. Correto? Mas o que que você pode fazer? Você já pode pegar aqueles teus dados que é a relação risco-retorno, é o índice de acerto, é o risco proporcional do teu caixa e você pode colocar na planilha de Monte Carlo. Que aí você faz uma projeção para frente. Então a planilha de Monte Carlo, ela vai dizer o teu futuro. O SQN, é uma análise do teu passado. Compreendeu? Então o meu SQN, quando eu digo aqui para vocês que ele é excelente, ele está dizendo assim para mim, o Van Tarp está batendo no meu e falando assim, pô cara, está aí excelente o teu resultado. Pô, essa planilha tua, esses resultados, pô, está aí excelente, cara. Então o SQN, ele está dizendo como foram os meus resultados. a planilha de Monte Carlo, ela vai pegar os meus dados e vai falar assim para mim, Fabrício, vamos ver se você conseguir manter isso, como é que você vai estar daqui 500 trades? Vamos fazer uma projeção? Vamos. Então a planilha de Monte Carlo, ela te diz o futuro, o SQN analisa o teu passado. por que eu confio tanto no que eu opero e vocês veem que eu não me abalo? Eu mantenho o meu operacional, pessoal, eu não estou nem aí. Pode cair um mundo na minha cabeça e eu continuo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o meu SQN fala para mim, Fabrício, parabéns, cara, porra, está aí excelente. Aí eu jogo meus dados na planilha de Monte Carlo, a planilha fala, porra, cara, continue assim, que está, pica, está aí excelente, ótimo, relaxei, vou continuar só fazendo o que eu estou fazendo. Entende? Agora vocês vejam, pessoal, a ilusão que muitos traders têm, que eu estou analisando aqui algo que eu opero, vocês vejam quanta coisa que eu analiso, e em contrapartida tem trader que você pergunta o que o cara opera, ele não sabe nem dizer o que ele opera. Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Hã? Isso aqui não é para amador, pessoal. não é para quem entra de alegre, não. Ah, eu vou entrar de alegre, vou tentar aqui para ver o que vai dar. Você vai cair no cavalo e vai perder dinheiro. Correto? Mais perguntas? próximo. Próximo. Nada, pessoal. Fechamos? Fabrício? Oi, pode falar, Edna. se o índice continuar aí nessa área onde ele está trabalhando, abaixo do suporte principal, aí a gente pode considerar agora essa área como o trap zone, é isso, né? Vamos dar uma olhada lá. olha lá, ele ganhou força, perdeu o suporte principal na segunda tentativa, a primeira falhou, segunda tentativa perdeu o suporte principal e descambou para baixo. Qual é o primeiro sinal, Edna, que a gente tem de força? deslocamento. Então, quando o mercado sai de uma região onde ele estava sendo negociado e vem para uma região onde ele não estava sendo negociado, primeiro sinal de força, a gente vai buscar por vendas. Quando que a gente considera que a força se esvaiu? A gente vai considerar que o mercado está num movimento de força, ou seja, está em tendência, enquanto ele continuar perdendo fundo e trabalhando abaixo de quem? Trabalhando abaixo da média. Então, para a gente continuar buscando por vendas, o mercado tem que estar trabalhando aqui, abaixo da média e perdendo os fundos, rompendo os price guides cada vez para o debaixo. A partir do momento que a gente vê isso aqui, ou seja, o preço retornou para o andar de cima no price guide e não respeitou a região de médias, entrou para dentro das médias, olha, acabou a força vendedora, não tem mais tendência, não tem mais tendência, aqui o mercado ficou lateral. Então, acabou, não tem mais tendência. A partir de agora, mercado lateral. Vamos lembrar, como é que a gente opera mercado lateral? A gente vai usar algum tipo de setup para mercado lateral, vocês sabem que o Fabrício adora o operacional com o canal de Keltner, eu gosto muito do operacional com o canal de Keltner e o que você vai fazer com esse operacional? Você vai esperar ele dar uma entrada em extremos de lateralidade. Então, repare como ele deitou de lado, olha. Olha o canal de Keltner deitado de lado, olha a média deitada de lado, olha o preço batendo para cima e para baixo, cruzando a média para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, nós temos todos os indícios nesse momento de um mercado lateral. O que eu gosto de fazer, pessoal? Quando você vai operar mercado lateral, a gente está com bastante volatilidade no índice, a gente está operando com 17R. A volatilidade aumentou muito esses últimos dias. Eu não gosto muito de usar setups de mercado lateral com um renco muito grande, porque a gente vai esperar reverter o renco e como o renco está muito grande, quando ele faz a volta que ele reverte, muitas vezes já está dando o alvo da tua operação. Então, quando eu vejo que a gente está em situação 3, ou seja, situação 3 é o nosso mercado lateral. O que eu gosto de fazer? Reduz o tamanho do renco. Joga lá para o 12R. Joga para um 12R e daí encaixote ele. Lá encaixote ele. Pega e coloca lá uma linha no price guide de cima aqui, coloca outra linha no price guide de baixo lá e aí você vai buscar trades de reversão nos extremos dessa lateralidade, porque como é que a gente opera mercado lateral, mercado lateral a gente vende em cima e compra embaixo. Como é que a gente se ferra operando mercado lateral, operando ele no meio? Então, você encaixotou ele aqui, reduziu o renco, agora você vai esperar o quê? Da entrada do operacional. Espera ele montar um fechou fora, fechou dentro no canal de Keltner, espera validar lá no IFR, mostrando que o mercado está esticado, sobrecomprado, sobrevendido e sapeca a operação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a hora que der uma operação aqui a gente vai acertar? Vai dar gain? Não. 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 A gente pode ficar um tempão esperando uma operação aqui com o mercado lateral, com o setup encaixadinho, bonitinho, e a hora que der entrada a gente pode entrar e pode tomar um stop. Lembram? Lá na planilha de Monte Carlo, você vai ter stop, 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 daí aparece um gain, um gain, daí aparece outro stop, daí aparece uma sequência lá de quatro gains. Lembram disso? E aí eu pergunto para você, a próxima operação que vai daqui vai ser da vermelha ou vai ser da azul? A gente não sabe. Pode ser da vermelha ou pode ser da azul e a gente não sabe. O que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar usar um operacional legal. Esse operacional aqui, pessoal, é um operacional legal. Ele é bacana de operar. Por quê? Porque ele tem uma relação risco-retorno bacana. Obedece a teoria das flechinhas. Então você sempre vai ganhar um pouquinho mais do que você perde. Force para que isso aconteça. Aí a gente vai buscar o quê? Usar ele quando o mercado está lateral, que a gente tem indícios de mercado lateral e operar em extremos. Eu garanto que se você fizer isso, você vai acertar mais de 50% das vezes. Bingo! Ganhou dinheiro no day trade. Entenderam? Agora, eu preciso controlar a minha expectativa. Eu preciso entender que eu não posso ficar aqui naquela expectativa assim, ó. Vai dar entrada e eu vou ganhar dinheiro. Cuidado! Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dê boa. Mas pode ser que dê ruim. A gente não sabe. E é essa expectativa que a gente tem que ajustar no nosso coração. Você tem que ter isso em mente. Você tem que entender isso. E aí, o que acontece? Você entra e toma um stop? Normal. É uma linha vermelha lá na tabela. A tabela vai ter as linhas vermelhas. Tem jeito. Faz parte. Vamos partir para a próxima? Correto? Ok, Edna? Ok, Edna. Ok. Próxima pergunta. Obrigado, doutor. Nada. Próxima pergunta. Vamos ver lá. Eduardo, eu estou operando esse mês, contaremos se eu operacionar o canal de reversão. Está lucrativo no mês, acertando menos de 50% das operações. É, porque aí você está usando o risco e o retorno positivo, né? Por que que eu invoco, pessoal? Às vezes o pessoal tem dificuldade para entender. Por que que eu falo que você não pode querer ganhar muito? Sabe aquela história que vocês escutam? Alguns professores defendem essa tese. Não, porque você tem que operar com risco dois para um. Então, se o teu stop é 200 pontos, você tem que buscar quatrocentos. Tem outros que falam que você tem que usar três para um. Porque se o stop é 200, você tem que buscar 600 pontos. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é o seguinte. O problema é que para você pegar movimentos grandes, movimentos amplos, você tem que entrar no ponto exato. Por quê? Porque são poucos movimentos que dão uma amplitude de 500, 600 pontos, pessoal. Então, para você pegar movimentos maiores, você precisa ter uma leitura de mercado mais afinada. Senão, você não vai conseguir pegar 500, 600 pontos na operação. Então, para um iniciante, para o cara que está tendo dificuldade para se encontrar no day trade, é difícil ele conseguir pegar exatamente aquele momento que deu aquela pernada longa. Por isso que eu não gosto. E outra coisa, não precisa. Vocês viram ali, eu mostrei para vocês minha relação risco-retorno hoje é 1.34. e da boa. Então, por que eu vou ficar me esforçando para pegar 2? Ah, não, eu pego 1.34 e caiu fora. Eu costumo dizer que tudo que é agressivo no mercado dá merda. Ah, eu vou tentar ganhar bastante. Vai dar merda. Ah, eu vou tentar usar um stop grande. Vai dar merda. Ah, eu vou tentar operar bastante. Vai dar merda. Ah, eu vou tentar operar várias coisas. Vai dar merda. tudo que você for agressivo vai dar merda. Aqui é lugar de você desacelerar. Tire o pé do acelerador. Vai devagar. Não tenha pressa. Vai leve. Não abuse. Diminua o risco. Sempre na defensiva. Defensiva, defensiva. Está vendo como é que é minha postura? Sempre na defensiva. Você está diante do mercado, você está diante do Fabrício Verdun. campeão de MMA, peso pesado. Imagina você na frente do Fabrício Verdun. Aí você resolve pular na cara dele, esganar ele, encher ele de porrada. O que vai acontecer com você? Ele vai te matar. O mercado é igual, pessoal. Ele é muito mais forte do que a gente. Ele é muito mais poderoso do que a gente. Ele tem muito mais dinheiro do que a gente. Ele tem muito mais conhecimento do que a gente. Então, se a gente tentar ser agressivo com o mercado, é a mesma coisa que a gente querer ser agressivo com o Fabrício Verdun. Tem uma venda agora ali, Fabrício, parece? Não, não deu entrada, não. Ele não esticou, está vendo? Olha, não acionou a venda, não. Você tem que deixar ele sair para fora do canal de Keltner e esperar o quê? Esperar o IFR passar acima da linha dos 70. Para quê? Porque o mercado tem que estar esticado para ele ter uma maior probabilidade de retorno. Deixa eu dar uma olhada no chat lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez. Não sei, Antônio, do que você estava comentando, que pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez, no mercado, o mais provável é que não. Sempre, sempre no mercado, o mais provável é não. Eu nem sei do que é que você falou, mas é não, cara. O meu caso está sendo alto 1.5. Tá bom, Eduardo? Bom. Aproveitando esse seja, lembra de mandar o código depois. Eu não consegui ainda, Eduardo. Eu estou tentando resgatar o código, não acho ele, cara. Mas a hora que eu achar, eu vou te mandar. Estou gostando muito, aprendendo o senhor. Estou tentando seguir a risca, mas parar de operar o rompimento do ajuste, eu não consigo. assim, Antônio, veja bem, cara, o que você precisa fazer periodicamente? Você tem que fazer um exercício, Antônio, que eu aprendi com o Garufi, tá? Que é você fazer um detox. Como é que você faz esse detox? Não opere. Não opere, cara. Sabe quantas operações eu fiz hoje? Nenhuma. Sabe quantas operações eu fiz ontem? Nenhuma. Que diferença faz? Nenhuma. Eu não tenho necessidade nenhuma de operar. Minha conta tá crescendo lá. Enquanto o pessoal tá operando aqui, tomando na cabeça, a minha conta tá crescendo. Como é que eu adquiri essa capacidade? Fazendo os exercícios de detox. Cada turma nova que entra, quando o pessoal entra pra operar comigo, é dois, três dias que eu não opero, cara. Ah, eu simplesmente não opero. E que diferença faz pra mim? Nemolata, zerado, Não faz nenhuma. E não vou operar hoje? Provavelmente não. Por quê? Porque eu vou ter que dar uma saída agora, na hora que acabar a aula aqui, e provavelmente eu não volto a tempo de operar. Se não der entrada aqui agora, eu vou ficar sem operar hoje de novo. E que diferença faz? Nenhuma. O resultado de um dia pra mim é irrelevante. O resultado da semana pra mim é irrelevante, cara. O resultado do mês eu começo a dar uma olhadinha nele. Por quê? Porque eu não gosto de ter não ter mês. Todo mês meu tem que ser positivo. O último mês que eu fechei negativo foi agosto de 2020. Eu operei três dias. Dia 6 de agosto de 2020, minha sogra faleceu. E eu tava operando mal, cara. Minha sogra na UTI, foi bem naquela época do auge do Covid. minha sogra na UTI, minha mulher acabou, se acabou, virou um fiapo. Eu sem cabeça operando, comecei o mês negativo, dia 6 a minha sogra faleceu. E eu dei um tempo no mercado. Fiquei 45 dias sem operar. Lembra, na época eu já tinha o canal, eu tirei até o canal do ar. porque eu tirei algumas semanas pra me dedicar exclusivamente pra Kelly, pra minha mulher. Porque minha esposa ficou, cara, eu achei que a menina ia morrer, cara. Ela era muito ligada com a mãe e a minha sogra era jovem, minha sogra tinha 66 anos, extremamente dinâmica, gostava de viajar, gostava de cozinhar, gostava de comer. Aquela pessoa que a vida pra ela era uma festa. E a minha esposa super ligada com a mãe, a mãe morre daquele jeito. A minha esposa ficou destruída. E eu fiquei daí um bom tempo sem operar, cuidando dela, me dedicando exclusivamente pra ela. E daí eu fechei aquele mês negativo. Né? Porque eu não continuei operando, tinha lá dois, três dias operados, só eu tava negativo, fechou negativo o mês. Foi o último mês que eu fechei negativo, ou seja, já passou de dois anos que eu fechei o meu último mês negativo. Então o mês, pra mim, já começa a ser relevante. Tá? Agora, o dia, a semana, eu não dou bola, gente. Tá? Então o que que você vai fazer, Antônio? Pare de operar, cara. Quer um teste legal pra você, Antônio? Bata no peito, olha no espelho, e diga assim, ô cara, você é homem ou não é? O que é que manda nesse troço aqui? É você ou não é? E sabe o que que você faz? Não opere mais esse ano! Não opere mais esse ano! Você tá acompanhando, a gente tá estudando junto? Tire o resto do ano pra você estudar! Só que você faz assim, olha, eu vou te ensinar como é que você faz isso. Você coloca o dinheiro na corretora, tá? vai lá, vai alocar a margem na corretora, ok? Aí você vai abrir a plataforma, você vai colocar a senha na plataforma, vai logar a plataforma com senha e não vai operar. E você vai ver aquela entrada, a coisa mais linda formando, e você vai ficar olhando, vai falar, eu vou fazer um trade mental. Não opere no simulador, porque simulador que estimula a clicar. Não! É só trade mental. Eu ia vender ali, ó, vamos ver o que ia acontecer. Cruza o braço e fica olhando. Opa, uma hora dessa, eu ia tá tomando uma resinha. Opa, parece que ia dar, opa, ia dar gain essa operação. Beleza. Vamos esperar a próxima. Faz só trade mental. Garufo ensina a fazer isso uma vez por ano. Dez dias. É um detox. É pra você mostrar pro teu sistema nervoso quem é que tá no comando desse troço aqui. Então, o que eu falei, Antônio? Ah, tá meio descontrolado? Não opere mais esse ano. Simples assim. Margem na corretora. Sem a derroteamento logada na plataforma. Cruza o braço e fala, eu não vou apertar o botão. Por quê? Porque quem manda sou eu. É assim que tem que ser. Ah, cara, você tá dando dinheiro? Dá fundo, cara. É que eu achei que você tava fazendo e tava tomando na cabeça. Aí, tudo bem. Agora, você tá dando boa? Continue assim. não tem problema. Agora, se foge da relação risco-retorno, tome cuidado. Se você trabalha com risco-retorno invertido grande, tome cuidado com os períodos de lose streak. porque se você trabalha com risco invertido, o que que acontece? O que que vai acontecer com a tua conta se você tomar doze stops seguidos? Ah, não vou tomar, vai. Aguarde que vai. Garanto pra você. Poderia ter uma pergunta. Oi, João Paulo. Tu passou do RENCO 17 pro doze. Teve um raciocínio, foi mais ou menos pra tua experiência? Não poderia ser dez, oito? Ou já ficaria curto pro demais? O dez ou o doze. O dez ou o doze é bom. Menos do que o dez, ele vai rabiscar demais, cara. Vai bater muito pra cima e pra baixo. Então, dez ou o doze é bom pra você usar. Esse operacional aqui, inclusive, muitos traders que usam ele, operam ele fixo, sempre no doze. Por quê? Porque se você coloca um RENCO muito grande, a hora que ele der a virada do box, da máxima até onde ele virou, vai dar uma pontuação muito alta. Então, você tem que esperar ele retornar muito pra dar a tua entrada. Por isso que a gente abaixa o R. Tá? E como a gente já tem a nossa leitura que a gente tá com o mercado lateral, a gente pode fazer isso. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? estamos chegando a uma hora e meia de live. Agora, três horas, eu vou precisar dar uma saída, pessoal. Eu tenho um compromisso. Então, a gente vai precisar encerrar. amanhã, amanhã, amanhã não vai dar. Amanhã eu não vou conseguir a tarde, amanhã eu vou dar aula de tarde, não vou conseguir. Quinta-feira, nós teremos a tarde de novo, beleza? E o pessoal da equipe A, turma do, da mentoria de E3, de amanhã, 8h50 da manhã, estaremos na ativa mais uma vez. Beleza, pessoal? Quem ficou com dúvida, quiser me chamar, me chama no Telegram, lá, a gente conversa. e recomendo para aqueles que não conheciam o assunto ainda, que assista de novo a aula depois, porque esse tema é bastante importante. Valeu, turma? Fechamos? Um grande abraço a todos e nos veremos em breve. Valeu, pessoal? Obrigado pela presença. Uma alegria sempre ter vocês aqui. Tchau. Tchau.